E agora a gente vai receber a prova do terceiro ano Descaminhos do terceiro ano aí, ó E o terceiro ano vai representar um dos festivais mais famosos do Brasil Que movimenta todo o norte do nosso país É o Festival Parintis É o Festival do Boi Caprichoso e do Boi Garantido Já ouviu falar, galera? É um dos festivais mais famosos do Brasil É uma festa muito grande, que movimenta a economia Movimenta a cultura no norte do nosso país Vale a pena conferir O Boi Caprichoso e Garantido é dividido em torcidas Eles levam muito a sério Tem famílias lá que diz Eu sou caprichoso E a família diz Eu sou garantido E às vezes fora tem umas brigas assim Porque é caprichoso Porque é garantido Mas depois tudo acaba na paz, né, minha gente? Então agora, representando os festivais do Pará Senta mais aqui na frente pra que você veja a juninha ali, ó A juninha ali atrás, ó E eles estão representando o estado do Acre E eles estão representando o estado do Acre O Barco de Francis e Garantino E eles estão representando o dia E eles estão representando o dia Pesciana E eles estão representando o dia Atenção do mundo se adiçou, ao longo do mundo e ao longo do mundo O mundo é o mundo, o mundo é o sábado, o mundo é o coração O coração, o amor é o lugar, o amor é o lugar O dinheiro é o mundo, o mundo é o mundo, o mundo é o fim O que é que a gente não pode fazer a vida, o que é que a gente não pode fazer a vida O coração, o mundo é o fim O Brasil é o fim O Brasil é o fim O que é isso? 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 O que é isso?